Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, tem benefícios que foram convocados agora, né? Nós sabemos do pente fino, né? Inclusive, com essa greve que foi defragrada aí pelos funcionários do INSS em todo o país, parece que vai ter algum problema aí com relação a se perdurar a greve, né? O próprio presidente do INSS e o ministro da Previdência Social já falaram que o pente fino aí pode ser prejudicado devido a não ter funcionários, né? Para tocar esse pente fino, né? Então, aqueles 10 bilhões de reais que eles estão querendo economizar, né? Ele vai ter que esperar um pouquinho pelo jeito, né? Porque não tem previsão aí de quando vai acabar essa greve, né? A reivindicação lá dos funcionários, o que está acontecendo, nós estamos tentando acompanhar porque o que interessa é quando vai retornar da greve. Mas no caso aí do pente fino, ninguém está com pressa, né? Essa é uma preocupação de beneficiários, né? Quem foi convocado. Afinal, o que acontece quando cai no pente fino, né? De acordo com a lei, né? Se houver indícios de irregularidade e erro na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS deve notificar os beneficiários, o representante legal ou o procurador, né? Se for o caso. Uma pergunta recorrente que os segurados estavam fazendo, né? Que estão afastados, estão recebendo benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença e se tiverem alta médica, né? O que acontece, né? Bom, o primeiro ponto a ser analisado é se você está realmente em condições de retornar para o trabalho. Se a resposta for afirmativa, você pode retornar ao trabalho e concluirmos que você, a autarquia dando uma alta, ela agiu corretamente, né? Determinar essa alta, pois os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são destinados a segurados que estão incapazes para o trabalho. Se você já não está mais incapaz para o trabalho, está apto a retornar, não tem mais motivo de você dar continuidade no recebimento desse benefício, tá? Inclusive, se você, por exemplo, ainda não venceu a data e você quiser retornar antes, você pode comunicar o INSS e retornar ao trabalho, tá? Um pente fino, né, geralmente ele se refere à revisão minuciosa de benefícios, né? Como aposentadorias, auxílio social, feito por órgãos governamentais para identificar irregularidades ou fraudes. Nesse contexto, né, no INSS, alguns grupos de beneficiários tendem a correr mais risco e terem seus benefícios revisados e até suspensos, né? Bom, beneficiários por invalidez ou auxílio-doença, né? Esses beneficiários, entre os mais revisados, o INSS pode convocar para realizar novas perícias médicas a fim de verificar se ainda cumprem os requisitos para continuar recebendo o benefício. Isso pior que está garantido em lei, né, pessoal? A lei 8.213,91, né? Beneficiários que não atualizaram seus dados cadastrais ficam aí expostos, tá? Por exemplo, o INSS entrar em contato e você não ter, por exemplo, o recebimento de uma comunicação, de uma carta que foi enviada para a sua casa, né? Então, manter os dados é essencial. Se você não recebe a carta e também não entra em contato no prazo definido, o benefício é suspenso. O benefício suspenso é você ficar sem pagamento, pessoal. Então, não espere isso acontecer, tá? Pessoas que recebem benefício há muito tempo, né? Esses benefícios estão há anos sem passar por revisão segundo o INSS, né? E por esse motivo, vão ser convocados para o Pente Filo, né? Especialmente os que deram condições aí de origem, né? No benefício, as incapacidades e o INSS quer revisar se ainda existe. Essa incapacidade que gerou esse benefício, né? Então, o Pente Filo é para isso. Apesar que o Pente Filo, se fala em ter 10 bilhões de reais de economia, a gente fica meio na dúvida, né? Se realmente a intenção é verificar fraude, irregularidade, ou se é, por exemplo, cessar benefício para encadar o dinheiro que está precisando, né? Nos casos de aposentadoria especial, né? Que são concedidas a trabalhadores que são expostos, né? Às condições prejudiciais da saúde, estão sujeitas a revisões rigorosas, né? Para garantir que todas as normas foram cumpridas corretamente. Alguns vídeos atrás, nós falamos, né? Benefícios concedidos judicialmente, o INSS não pode simplesmente chamar, convocar e cessar o benefício, tá? Tem magistrados aí, inclusive no STJ, essa condição de benefício concedido judicialmente, o INSS teria que entrar na justiça também, e lá justificar que o segurado não tem mais direito ao benefício, seja porque ele não tem mais incapacidade, o motivo que eles alegam, mas não pode. A justiça parece que está se movimentando com relação a isso, tá? Quando há indícios de fraude, né? Que apresenta sinal de fraude ou de irregularidade, isso é prioritário nas revisões, né? Agora, uma inteligência artificial, ela faz uma varredura na documentação que foi entregue, e ela pode, no caso, uma informação faltante, uma informação que não está batendo, né? Um atestado médico, por exemplo, um carimbo ICRM de um médico que não está registrado no Conselho Regional de Medicina, isso tudo pode acontecer, tá? Essas discrepâncias no documento, né? E quem não comparecer nas convocações para explicar isso, né? Esses indícios de irregularidade, eles vão ter o benefício, com certeza, cancelados, tá? Para se proteger durante o Pente Fino, é importante que você beneficiar e mantenha em ordem todos os documentos, compareça a todas as convocações dentro dos prazos, tá? Atualize regularmente todas as suas informações no sistema INSS, tá? Se você tem dúvida, você pode consultar um advogado, né? Também é uma boa maneira de você garantir seus direitos e também saber, né? O que que acontece, ele vai te instruir. A revisão, né? Será feito um balanço, né? Para que alguns benefícios considerados consolidados, por exemplo, nos casos de dependentes com autismo, não precisem passar em revisão, né? De qualquer forma, estando ou não protegidos, né? Do Pente Fino, pessoal, estando, por exemplo, aquela exceção de aposentados por invalidez com mais de 60 anos, aqueles que já completaram 55 anos e recebem o benefício a mais de 15, exportadores de HIV, eles precisam estar com o documento em dia, tá? A gente nunca sabe o que que o INSS vai fazer. Pode acontecer um erro e ser convocado. Aí você vai falar, bom, eu não preciso porque eu estou livre do Pente Fino, não. Você precisa entrar em contato, agendar a perícia, comparecer na data e horário agendado, e lá você explica para o perito que você tem conhecimento da lei, que você não pode, você está isento, tá? Mas os documentos em dia, os laudos atualizados, tudo pronto, porque se for também você, que não está nessa lista de exceções, esperar chegar uma convocação para tentar arrumar a documentação, não vai dar tempo, né? Para você saber se o seu nome está na lista do Pente Fino, através do portal Meu INSS, né? Que você tem acesso aí do seu smartphone 24 horas por dia, você pode verificar lá. As convocações também foram feitas através de rede bancária, tá? E editais, e a carta de convocação que eles enviam para a sua casa. Por isso, endereço, telefone, e-mail, tem que estar sempre atualizado, tá? Alvos do Pente Fino, né? Tem que prestar atenção no prazo, os cinco dias úteis, depois que você receber a carta, você tem que ligar para o telefone 135, responder essa convocação, agendar a perícia, se caso você não fizer o INSS, vai suspender o pagamento. Se demorar mais 60 dias, e você não marcar, o benefício é cancelado. E quando tem cancelamento, muito difícil você conseguir de volta, tá? A suspensão é mais fácil. Mas, eu já vi casos de benefícios que foram suspensos, demorar dois anos para reativar novamente. Então, presta atenção, né? Não vai ficar esperando suspender o benefício para depois ficar sofrendo dois anos, né, pessoal? Os demais convocados, né, para a perícia, por exemplo, tem que ter comprovação de renda familiar, checagem para avaliar se o segurado está acumulando outro rendimento. Isso tudo é no benefício de prestação continuada, tá? Não pode receber nem o seguro-desemprego. Não é permitido, tá? Além também, né, das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, os critérios de renda per capita, né, que é um quarto do salário mínimo por pessoa, precisa estar com o cadastro no Cade Único, né, atualizado, tem que comparecer no CRAS. Se você não fizer esse tipo de requisito que o INSS exige, com certeza você vai ter problema, né? Com relação à perícia, né, do peito fino. A perícia do peito fino não muda de uma perícia normal, pessoal. E nós já falamos, peito fino acontece o ano inteiro. Você vai numa agência do INSS, todos os dias tem várias pessoas sentadas em frente à sala lá para passar por perícia. Muitos são o primeiro pedido, outros são convocações, outros são cumprimento de exigência, mas tem necessidade de passar pela perícia. E a perícia, né, muita gente se desespera, mas a perícia nada mais é que uma consulta. Agora, você não pode encarar, por exemplo, que o médico é seu amigo. É uma consulta médica, mas você está sendo avaliado nessa consulta. A sua incapacidade, ela tem que estar constando fisicamente, mentalmente, e também está documentada, né? Os documentos têm que ser claros, objetivos, com relação ao que está acontecendo com a sua saúde. Se você deixar alguma dúvida, ou quem fez, por exemplo, um laudo, não coloca um CID, não coloca um histórico, não coloca uma data, já começa tudo errado. E chegar atrasado, ou então faltar na perícia, sem aviso prévio, isso é pedir para o INSS, arquivar todo o pedido, e um abraço para você, tá? Então, não fique esperando isso, tá? Os benefícios que correm mais risco, aqueles que foram convocados, é o auxílio doença, o BPC, né, com as pessoas com deficiência, e o seguro defesa. O seguro defesa, o risco, é para quem fala que é pescador, e de repente comprovar que essa pessoa nunca pegou uma pesca, nunca saiu num barquinho para pescar. O BPC, ele é avisado, mas, são as pessoas somente lá com deficiência, quer dizer, quem vai para ir na perícia, é realmente quem está com deficiência. Agora, o auxílio doença, por ser um benefício de incapacidade temporário, tem muita gente que não passa por perícia há muito tempo, inclusive aqueles que receberam aí, né, através do ateste médio, simplesmente enviaram a documentação para o INSS, e foram renovando, né, que ainda não estavam aptas a retornar ao trabalho, foram através da prorrogação automática. Nós falamos, né, em outros vídeos, inclusive causou uma polêmica, quando terminou a prorrogação automática, na data de 30 de junho, pessoal. Aí, no dia 1º, tinha um monte de gente colocando aqui nos comentários para mim, ah, eu consegui renovar automaticamente, eu consegui. Acho que foi no dia 4 ou no dia 5, o INSS publicou uma portaria conjunta, acho que é de número 39 ou 49, que só em duas situações que vai poder, agora, fazer a prorrogação, tá, do, no caso do auxílio doença, dessa forma. Então, se você ainda também não viu o vídeo, é muito importante que você assista esse vídeo de prorrogação, para você entender o que está acontecendo, como você vai prorrogar, se caso você precisa ficar mais tempo, né, com, recebendo o seu benefício, porque você não está apto. Avaliações que o perito faz e encaminha para a reabilitação profissional, quem está de auxílio doença, não é uma coisa ruim. Em vez de cessar seu benefício, ele te manda para a reabilitação, né. Chegar na reabilitação, você não pode ter seu benefício cessado, os pagamentos não podem ser cessados, e você que está de auxílio doença, ou você vai se recuperar para a sua função e retornar ao seu trabalho, ou você vai sair da reabilitação aposentado por invalidez. Cessar o seu benefício não pode, tá? De jeito nenhum. Então são informações que são muito importantes para você, que está aí, né, que foi convocado, não sabe o risco que está correndo. Não precisa se desesperar, é mais importante você se preocupar em organizar tudo, documentação, cadastro, deixar tudo em ordem para você poder encarar o peito fino com tranquilidade. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Espero que esse vídeo tenha ajudado, tirado dúvidas, que tenha sido uma informação importante, um conhecimento valioso, tá? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, não deixe de dar um like se gostou do vídeo. Compartilhe com um amigo, família, parente, vizinho, conhecido seu, que está no INSS, não sabe como tudo funciona, indique aqui o canal, né, fale do canal, para se inscrever no canal. Essa pessoa vai ter muito benefício, muito conhecimento, que vai ajudá-la dentro do INSS, tá? E você também, se não é inscrito, é uma dica muito boa, se inscreva, ative o sininho de notificação, para você sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão, você não paga nada. E outra, você só vai ter atualizações de última hora, pode ser uma informação que você está aguardando para resolver um problema de dias e semanas, ou até de meses no INSS. Então, você só tem a ganhar com isso, você é o beneficiado. meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, incentivando, compartilhando, interagindo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, tudo que eu desejo de bom para mim, e para minha família, eu desejo em dobra a todos vocês, tá? Eu deixo um forte abraço, e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.